Você pareceu gostar tanto de mim E eu descobri que gostava de te ver E adorei quando vi que sim Agora é inevitável Eu prefiro então usar o presente Você quer o presente que a própria pude ganhar Sinto que por muito ouro não vou adorar Não me complica Eu te acho muito importante Tentendo tudo aquilo que reclamo Me reclamo Mesmo sendo um chapão É interessante poder que dizer Gostaria de criar uma nova expressão Que quisesse de uma vez Você me entender Vai existir uma prova Então eu vou dizer Agora O que eu sinto Eu te acho muito importante Tentendo tudo aquilo que reclamo Me reclamo Mesmo sendo um chapão É interessante poder que dizer que te amo Mesmo sendo um chapão É interessante poder que dizer que te amo Mesmo sendo um chapão Mesmo sendo um chapão Mesmo sendo um chapão resistance Eu te acho gostaram Nera arte Você me agradecer Eu te amo Eu te amo Para você Vintendo tudo aquilo Mas acontece Tentendo tudo aquilo tipo E beleza Eu te amo E beleza Você me conhece Aplausos